Boa noite a todos, hoje 13 de agosto de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador Prometido, nós vamos hoje dar continuidade a Ciência Combinadas, nós vamos iniciar hoje a pergunta do livro Consolador de número 83, vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, trabalhadores desta casa, dessa atividade em particular, estamos nós reunidos mais uma vez, cada um de nós aqui com o intuito de estudar o livro Consolador, buscando lições para libertar a própria consciência, que nós possamos amor querido, divino amigo, recebermos a Tua inspiração no momento do estudo para que possamos ter a compreensão necessária. Muito obrigada por essa oportunidade, por esta casa que nos acolhe, muito obrigada Senhor da vida pela saúde do nosso corpo, da nossa mente, dos nossos olhos, da nossa fala, que nos permite um estudo, dessa forma, utilizando os nossos talentos, para o nosso processo de evolução. Muito obrigada amor querido, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Vamos lá, questão número 83. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Responde Emmanuel. Considerando-se que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial nesse ou naquele setor evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico das sinecuras que é o emprego rentoso e de pouco trabalho, políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão, além túmulo, pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade, ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos pósteros, que seriam aqueles do futuro, do vindouro. Então, é o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Sim, ele é responsável e terá que prestar conta com isso. Vamos para o 84. Se um espírito, no plano invisível, não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo o canonizou? Então, no mundo físico, os sacerdotes acharam por bem os líderes religiosos canonizar alguém. Dando a ele título de santo. E aí, pergunta, no mundo espiritual, a realidade desse espírito é que ele não é santo. Então, uma vez ele não sendo santo, pergunta, se um espírito, no plano invisível, não é realmente uma criatura santificada, como foi rotulado na terra, como receberá as orações de seus devotos? Porque o povo vai se direcionar para fazer petitórios, os pedidos. E ele diz, se a história do mundo o canalizou, como fica essa criatura? A canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual. Então, isso é assim. Na terra, a canonização é o interesse particular. Como ele coloca aqui, são ambições humanas. E o mundo espiritual não vai levar a sério isso. Conhecemos inquisidores. Nós sabemos que a inquisição foi até 1700 quase, onde o poder político estava na igreja. Então, a igreja decidia tudo, tudo. Então, muitos, inclusive, se adentraram dentro da própria inquisição, do catolicismo, se transformando em sacerdote, com o único intuito do poder. De se aliar à força, ao poder. Então, ele diz, a canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerada perante a verdade espiritual. Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. Você vê que ele se refere à igreja como à política, porque era política. Era um jogo político. A prece dos devotos invocando o seu socorro. Olha aqui. Muitas vezes, sem se lembrarem da paternidade de Deus, porque... Por que eu não me direciono direto ao pai? Uma vez que ele é meu pai, será que ele não poderia me atender? A prece dos devotos invocando o seu socorro, muitas vezes, sem se lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração perturbado, como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Então, os pedidos aqui na terra, gritam dentro dele. Gritam. E como ele diz aqui, perturbado no coração, perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto esses pedidos reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na terra, a fim de esquecerem os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regenerem. Então, pelo amor de Deus, deixam eu reencarnar em uma condição simples e reencarnar é uma forma de eu esquecer essa última personalidade. E eu me livro dessa sequência de petitórios que eu não tenho estrutura moral para atender. rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes na terra, a fim de esquecer os ruídos nocivos da falsa glória do planeta. Falsas glórias do planeta. Isso é algo cultural. Dentro do movimento não é diferente. O que se pede para o Dr. Bezerra de Menezes Então, é cultural. Nós ainda não queremos ter a maturidade de entender assim. Quando alguém diz assim, a dor bateu em minha porta, seja ela física, seja ela moral, seja ela emocional, seja de que ordem for. Nós ainda não temos um bom senso para dizer assim, Senhor, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. Me dê força para passar por essa prova. Acabou. O pedido que eu devo fazer não é que ele me cure o corpo. É que ele me ajude a curar a minha alma com a doença que está no corpo. Porque a doença no corpo quase sempre é para curar a alma. E nós temos essa crendice ainda imatura, infantil, horizontal, de que eu tenho que buscar doutrina para curar o corpo. A dor bate na minha porta, eu corro da sala para a cozinha pedindo cura. tira, 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 tira. Não é, Senhor, o que essa dor quer me ensinar? Se eu tiver de morrer, que eu morra, mas que eu morra aprendendo. Mas a gente fica desesperado, a gente não tem essa maturidade. Basta ver os hospitais que fazem tratamento do corpo. lotado. E o que essa maturidade? Aparece um médio de cura lotado. Mas ninguém quer vir fazer um estudo do consolador. Um estudo do evangelho. Ninguém quer fazer um esforço de se melhorar no dia a dia. Ainda buscamos as curas imediatas. Infelizmente. E isso é algo cultural. Então é essa coragem que nos falta. É a coragem que os discípulos tinham, que a Joana de Cusa teve quando disse, se for para morrer, eu não vou negar Jesus. Meu filho, cala, tu não sabe o que diz, pode matar, porque negar eu não vou. Nós, quando somos chamados ao testemunho por uma patologia, a gente nega. A gente nega a nossa fé. E eles entregavam a vida. Entregavam mesmo. O Senhor não está querendo dizer que a gente não deve lutar. Os médicos estão para isso. Nós devemos procurar os médicos, fazer todo o tratamento, tudo o necessário. E na hora que a vida nos chamar ao testemunho, que vai chamar, porque se nós estamos encarnados, uma hora, e nós vamos adoecer. Uma hora nós vamos partir. E aí? A busca é necessário. Mas ainda assim, se aqui nessa casa tivesse um médio de cura, ostensivo. Entendeu? E aí, esquecendo até o quê? Tu foste curado pela tua fé. Então, é aquele Senhor, se tiver de ser, que seja. Se não tiver, que não seja. Estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. É essa maturidade que nos falta. E se Ele quiser me atender, Ele vai me atender aonde eu estiver fazendo o que eu esteja fazendo. Se eu estiver fazendo o bem, melhor ainda. Eu não preciso ir lá naquele local para Ele me atender. O que é isso? Ele tem preferência? Não, eu só atendo se for lá, que eu não atendo não. O que é isso? Nós estamos aqui, sentadas, estudando, cirurgias são feitas, ninguém nem chega a ver, nem sabe. A patologia que está surgindo dentro da gente, a gente não chega nem a ter consciência. Porque tudo que é divino não faz show. Deus é discreto e é silencioso. Quantas patologias eu já deveria ter passado com 46 anos e não passei? Eu nem cheguei a saber. Vamos para 85? As primeiras formas planetárias obedeceram a um molde especial já pré-existente? Então, as primeiras formas planetárias, formas mesmo, corpo, animal, tudo isso, obedeceram a um molde especial já que existia, pré-existente? Ele diz, Jesus foi o divino, com D minúsculo, escutor da obra geográfica. biológica do planeta. Então, quando está lá em Gênesis, disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, esse Deus representado na figura do Cristo na Terra. Porque a personalidade de Jesus é, em verdade, Deus nele. Ele não tem mais nada particular, é Deus nele. Ele é 100% Deus. Porque ele é um representante íntegro de Deus. Então, o que ele está fazendo é o que Deus faria. Então, quando a gente pega um Paulo falando assim, não sou eu que vivo, quem vive em mim é o Cristo. A nossa luta é essa, é abrir mão da nossa mesquinha personalidade para deixar Deus viver em nós. Lembra da mente espelho da vida? Refletir Deus. Então, o Criador do planeta é o Cristo e eu posso dizer é Deus. Por quê? Porque ele só realiza a vontade de Deus. Ele só realiza a vontade de Deus. Então, é Deus. Junto, Jesus foi o divino escutor da obra geológica do planeta junto de seus propostos. Porque ele trabalhou com outros aos quais estavam subordinados a ele. Olha aqui, olha. Ele fala aqui essa fala dele. Eu vou perguntar se alguém vai fazer um link com alguma coisa, tá? Iluminou a sombra dos princípios com os efluvios sublimados do seu amor. Ele está se referindo a quê aqui? Ele está se referindo a uma passagem do Antigo Testamento. Exatamente. Qual é o primeiro movimento lá da Gênesis? E disse Deus faça-se a luz. Faça-se a luz. Olha aqui, aí é Manoel, como é Manoel, ele não martiga e coloca na boca, ele te dá para te pensar, que esse é o bom educador, ele te proporciona pensar. Por exemplo, por que nós gostamos de livro, vou fazer uma crítica, mel com mel? Porque a gente não precisa pensar. É gibi, romancezinho, que você não precisa pensar, você só lê, 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 vai vendo aquela historinha café com leite, que a gente adora, mesmo dentro do nosso movimento espírito, faz um sucesso. aí você pega o Emanoel, ele te dá um parágrafo e diz, agora pensa, estimula, quero que o nosso grande pedagogo lá atrás, junto com Allan Kardec, Allan Kardec foi o seu discípulo, Pestalozzi, qual era a orientação? Nós temos que ensinar o outro a pensar. então ele colocou aqui, iluminou a sombra dos princípios e Deus disse, faça-se a luz. Que luz foi essa? Com os efluvios sublimados do seu amor, que saturam todas as substâncias do mundo em formação. Que saturam todas as substâncias do mundo em formação. E nós sabemos, quando nós falamos de ser vivo, tudo tem amor, tudo tem um princípio inteligente, um princípio espiritual. Desde o átomo até o arcângel. não podemos afirmar que as formas da natureza, e lembra do estudo da semana passada, quando ele disse, no vegetal, o que nós aprendemos no vegetal? Sensação. Mineral é atração. Mineral é atração. Então vamos lá, mineral, atração. Vegetal, sensação. Animal, ominal, razão. o anjo, a divindade. Nós temos que sempre lembrar disso. Então, cada estágio foi um aprendizado. Então, no mineral, nós fomos aprendendo a lei da atração. No mineral. No vegetal, o que nós aprendemos no vegetal? Sensação. Para você ver, no mineral, nós vamos justamente, qual é a lição a aprender no mineral? Essa atração. Vegetal, sensação. Animal, o instinto. Ominal, a razão, que é o que nos falta. E a angelitude? A divindade. Então, até no reino nominal, eu ainda não desperto a divindade em mim. Só quando eu chego no reino angelical. o Deus em mim. Para eu falar, já não sou eu, homem, que vivo, mas a divindade vive em mim. A fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quando ele diz, eu e o Pai somos um só. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. não podemos afirmar que as formas da natureza em sua manifestação inicial obedece a um molde pré-existente no sentido de imitação. Porque todas elas receberam o influxo sagrado do coração do Cristo. Então, ou seja, não houve cópia. Houve sim um trabalho, um início, tudo inspirado por quem? Pelo nosso Senhor Jesus. Do coração é do sentimento do Cristo. A verdade é que assim como em vossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro, aqui é uma metáfora. A verdade é que assim como em vossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto, todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. Então, quem foi o nosso engenheiro? quem foi o nosso arquiteto? Tudo estava na cabeça dele. Depois ele chamou os operários para realizarem, mas a construção veio dele. Por isso que tem uma voz lá em Gênesis, que é representado realmente, que fala Deus, é representado pelo nosso Cristo, quando ele diz, façamos o homem, façamos, não era eu faço, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. falando aí de imagem e semelhança no lado espiritual e não no lado físico. Porque essa forma física é algo temporário, bem temporário e ainda primitivo. Nós somos muito parecidos com os animais, basta olhar para a macaca, ela amamenta, tem tudo, tem tudo. Nossa forma é muito parecida com o animal mesmo, irracional. uma macaca e um macaco dançando, tu diz, não está muito diferente não. 86, tendo sido a Terra formada pelo poder divino, D, D minúsculo, por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões bilhões de anos. Gente, o nosso planeta, segundo pesquisas, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, o planeta. O homem não tem esse tempo todo na Terra. O homem tem milhões, mas o planeta tem bilhões. Então, olha o tempo de formação até aparecer o homem. Nós estudamos o livro Agênesis, estudamos os períodos geológicos, nós lembramos quem foi o último a habitar a Terra. o homem. O homem foi o último a habitar a Terra. Ele só chegou quando tudo estava preparado já. Na época em que viveram os dinossauros, não existia homem na Terra. E foram milhões de anos. Então, quando se fala em 4,5 bilhões de anos, eu estou falando de formação de planeta, tempo de planeta. Mas o homem não tem esse tempo todo na Terra. Então, tendo sido a Terra formada pelo poder divino. Por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos? Vamos ver Emmanuel responder. No infinito do universo, infinito do universo, ele não está falando só do planeta. A evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas a todas vossas limitações de tempo e de espaço na tábua dos valores terrestres. Porque o que ele está querendo dizer aqui? Nós temos, quando a gente fala em, quando ele fala em princípio espiritual, nós temos uma crença, dizer, ah, o espírito vive no mineral, no vegetal, no animal, no animal. E a criatura está achando que ela vai fazer todo esse estágio aqui na Terra. nananina nona. Então, eu desconfio, tenho uma leve desconfiança de que o princípio espiritual que está habitando no mineral aqui na Terra, enquanto houver planeta Terra, ele estará estagiando no mineral. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos. Quando essa Terra voltar a virar poeira, então vamos lá. Ele diz, no infinito do universo, a evolução do princípio espiritual, já deixando bem claro que não se evolui só em um planeta, mas nesse processo de universo, tem de escapar todas as vossas limitações de tempo e de espaço. Ou seja, não adianta você vir com cálculos na tábua dos valores terrestres. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação. Destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que um deva a si mesmo todas as realizações no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Então, nesse processo de evolução não tem cálculo de tempo, mas o tempo, como ele diz, é laboratório divino. E cada um dentro do seu esforço realizando o seu trabalho. É muito comum nós falarmos assim, por que Deus não fez um homem perfeito? Gente, Deus conduziu o princípio no mineral perfeito. Fazia perfeito, não era desobediente. Conduziu ele no vegetal perfeito. Deus conduzindo. Tudo funciona. conduziu ele no animal, tudo funciona. Se está torto, foi o homem que meteu o dedo para entortar. Quando chegou no alminário, disse agora, eu vou largar tua mão. Mas eu vou largar devagar. Porque como é que tu vai ser, Júnior, filho de Deus, Júnior, se eu estou sempre resolvendo tudo para ti? Tu vai ter que aprender a resolver, filho. Tu vai ter que aprender a ter vontade, acionar a tua vontade. eu não vou te carregar a vida inteira. Eu já te carreguei bilhões e bilhões de anos em todos os reinos. Num hominal, tu vai ter que aprender a te carregar. Para que você seja o Júnior, filho de Deus, carregando o nome dele nas atitudes, no pensamento, nos sentimentos. e aí é a razão. 87. De onde foram tirados os elementos para a formação da terra? Essa resposta está em a Gênesis. Em o livro dos Espíritos também. De onde foram tirados os elementos para a formação da terra? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas o livro Consolador foi passado pelo crivo da doutrina espírita? Vamos parar para pensar. Nós estamos achando que os Espíritos da hierarquia de Sócrates, Platão, João Evangelista, Swedenborg, Allan Kardec, essa turma toda estará sempre à nossa disposição para dizer o que está certo e o que está errado? O material que eles trouxeram já está aí. Estuda, aprende e você vai fazer a distinção do que é e do que não é. Já deixei o ABCD todinho. Agora é hora de vocês estudarem e fazerem a comparação. Olha, isso aqui é doutrinário, isso aqui não é. Isso aqui não está batendo com a obra de Kardec. E o Emmanuel foi muito humilde em falar a Chico, se algo eu te falar que não estiver de comum acordo com a obra de Allan Kardec, esqueça o que eu te falei e fique com Kardec. Ponto. De onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? Sabemos que a aglutinação molecular, olha aí a atração aprendida lá no mineral, bem como o motor transcendente do mundo obedeceu, olha aqui a palavra, ao sopro gerador da vida. Está se referindo a o que aqui? Deus soprou nas narinas, lembra? Para dar a vida. Deus soprou o hálito de Deus. Sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceu ao sopro gerador da vida, está indo lá em Gênesis. Oriundo, originado do Todo Poderoso, porque só Deus dá a vida. Só Deus cria Espíritos. Por isso nós vamos estudar em um livro dos Espíritos a trindade universal. Deus, Espírito, e matéria. Só Deus cria o Espírito e só Ele cria a matéria. Esse fluido. O nosso Senhor Jesus, na condição também de uma divindade com D minúscula, Ele é co-criador. Mas quem cria o Espírito, esse sopro, é o Todo Poderoso. Olha como o Emmanuel é tão, ele tem tanta consciência do estudo, ele vai seguindo as lições dos nossos irmãos judeus, quando diz o nome de Deus é tão, tão soberano que não devemos nem pronunciar. Ele coloca do Todo Poderoso e Todo Poderoso com T maiúsculo e P maiúsculo oriundo do Todo Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal, desde o mineral até com tudo. Achamos-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada, ele falando dele, imagina nós, cabendo nos louvar e buscar pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento o seu divino autor. Então assim, tu já chegou, já estava tudo arrumado, então vamos trabalhar para a gente poder um dia nos aperfeiçoando e nos aproximar do divino autor, que é quem? Deus. Então, vocês estão percebendo que essas obras de Emmanuel não dá para estudar sozinha. É interessante nós nos unirmos assim em grupo para estudarmos, porque isso aqui vai passando batido e enriquece muito a resposta, porque a gente está entendendo o quanto esse homem pensa grande, quantas pessoas na Terra têm a oportunidade de estudar um Emmanuel, um Kardec, não desmerecendo os outros autores humanos, mas ainda Espíritos da Terceira Ordem a gente lê, mas quando você pega um Emmanuel, quando você pega um Allan Kardec, é demais, a linha de raciocínio é fantástica. Vamos para o 88, deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas do globo elementos de provação para a sua vida, um terremoto, um maremoto, um tsunami, a erupção de um vulcão, uma chuva torrencial que vai alagando tudo, isso tudo. A pergunta é, é uma provação para a vida dos humanos? Vamos ver a resposta de Emmanuel? Vamos prestar atenção. Sísmicos, abalo ou tremor da terra causado pela deslocação das placas tectônicas da terra ou explosões? Os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza? o mundo não está sob a direção de forças cegas. Duas afirmações. A primeira não é um acidente simples da natureza. Ah, tinha que acontecer. Não. O segundo, ele não está sob a direção de forças que não enxergam. Enxergar, eu sei o que está acontecendo, por que está acontecendo e com quem está acontecendo? Eu estou vendo tudo. Não são forças cegas. Nós tivemos aqui, foi aqui no Haiti. Foi Haiti? Aqui em cima? Como era o nome? Que teve aqui um abalo que acabou com o país? Foi aqui no Haiti. Os nossos irmãos vivendo a experiência na pele negra. muitos tiveram que fugir de lá em barcos clandestinos, passando por humilhações, fome. Isso lembra alguma coisa? Escravidão. Negros sendo arrastados por corrente dentro de barcos, navios, negreiros sendo trazidos para o Brasil. e justamente esse mesmo movimento voltando para o Brasil. Passando miséria, fome, doença, agressões sexuais, rejeição do próprio país. São suposições. Mas, pela resposta do nosso Emmanuel, não foi um acaso. É, o próprio fenômeno das leis naturais, uma patologia, tem determinadas patologias que são resgates. Nós vamos ver no livro Ação e Reação, ele matou o irmão com estacas, perfurando os pulmões para ficar com a herança. Encarnação, numa encarnação depois, ele teve tuberculose. E diz o André Luiz, os bacilos hoje realizam o que a estaca fez ontem. da própria patologia, eu não preciso que alguém suje a mão para que alguém resgate, senão isso nunca vai acabar. Então, vou repetir, os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza, o mundo não está sob a direção de forças cegas, as comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Então, são provações sim, não foi à toa que aquele grupo estava lá por afinidades de expiações, de débitos. São espíritos que necessitavam passar por essa mesma lição. E aonde está nós? Não, eles estão espiando, eles têm que passar, não, o nosso papel é acolher e tentar amenizar a dor do outro. A mesma coisa um avião quando cai. Tem aqueles que no último momento desistem, então, aquele grupo que se associou daquele avião, aquilo era um processo espiatório. Pergunta que não quer calar, se salvaram de quê? Você coloca a morte como uma punição, é porque a ideia que nós terráqueos temos é que que sorte ele teve a morte e a punição, então, que sorte que ele teve, sorte de quê? Se ele continuou na guerra, continuou na luta, e ainda passando por dores horrendas, a própria cena ainda, a imagem muito fixa na cabeça, então, é igual quando nós vamos falar de João evangelista, a gente fala de João evangelista, parece assim que ele foi o quindim de Jesus, porque foi o único que não foi para testemunho, como que ele não foi? Ele foi torturado seus 90 anos, quem leu a obra Paulo Estevam vai ver ele preso em Roma, por um militante cruel, que era o Tigelino, Tigelino mandava matar os cristãos mergulhando em óleo quente, mergulhando em água quente, pegava uns restos assim, jogava para os peixes comerem, obrigando os outros presos a assistirem, João evangelista assistiu, foi preso diversas vezes, foi chicoteado diversas vezes, dessa vez ele não foi morto porque Paulo intercedeu, junto com a autoridade romana, por quê? Porque João evangelista tinha trabalho a fazer em Éfeso, não era para salvar, porque ele precisa permanecer, porque tem trabalho a fazer, então, nós temos que rever essa nossa crença de que a morte é uma punição, olha aqui, nesse cataclímulo morreram duas mil pessoas, ai meu Deus, morreram duas mil pessoas, que triste, triste o quê? Foram duas mil almas que voltaram para casa e que resgataram seus débitos, e os que ficaram com dor, com fome? membros amputados, ossos quebrados, o tempo, não cabe, não cabe, então, parece assim, quando a gente fala assim, ai coitados, é como se nós fôssemos mais amorosos que Deus, Deus foi ingrato com eles, coitado, coitado de que? É a invenção de achar que aqui é a nossa morada, é a nossa morada, é o nosso verdadeiro, e não é, vamos só finalizar isso aqui, olha só o que ele diz, o mundo não está sob a direção de forças cegas, as comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas, nesses cataclismos, a multidão, a multidão resgata igualmente os seus crimes e de outrora e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais, então é, estão no coletivo, mas cada um tem um débito com a lei e cada um de forma individual quita, tanto é gente, nós parecemos muito uns com os outros, as nossas atitudes são muito parecidas, tanto é que a gente olha e identifica logo no outro, por quê? Porque somos fariã do mesmo saco, então praticamente nós erramos da mesma forma, o que que faz? Junta o grupo, junta o grupo, pronto, resgate coletivo, ainda mais nesses momentos que já são chegados. Vamos fazer 89 então? Então? Por que razão não existe nos textos sagrados, uma notícia positiva das terras descobertas, posteriormente a vinda de Jesus ao planeta? Que terras são essas? As Américas, Austrana, Nesse particular, temos de convir que a palavra dos profetas, através de todos os tempos e situações do planeta, como o eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações e não está falando de horizontal, sempre na vertical, desprezando as fundações humanas, precárias e perecíveis. Todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das novas terras, posteriormente descobertas, informações notificações essas que se encontram sobre os véus dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e Novo Testamento legaram ao homem espiritual. Então, que está, está, só não temos olhos para ver. Então, vamos finalizar aqui o nosso estudo de um livro consolador. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade e até o nosso próximo encontro. Tchau.